Música Segundo round aqui ó Já meia hora de briga aqui no Maranhão hein Esse beijinho aqui tá do mal hein Beijinho vai Thiago E ele aqui tá E tem copo maiorzão lá Na verdade os pacuzinho eu nem filmei né Mas vou até a câmera aí só Vamo mais pra pegar a coca lá Viu Vamo mais pra beber a coca vai ser sapo Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto